E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors, meu nome é Flávio e hoje galera, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Marea, o último rolezão aqui com ele, antes da funilaria, né? Que eu vou levar ele pra funilaria e, pra quem não sabe, o carro já foi pintado, né? E aí eu peguei ele assim, então precisa ser feito um polimento nele, né? E também tem uns detalhezinhos, né? Uns risquinhos ali na boca do tanque, provavelmente derrubaram o combustível também e aí estragou um pouco a tinta, a pintura ali e nós vamos corrigir tudo isso e deixar o carro um brinco. É um vermelho Pompeii, né? Uma cor bem bonita, então merece aí um talento aí na pintura, né? E nós estamos aqui num trechinho de rodovia E... Diminuir aqui que tem radar Vamos aí, dar um rolezão, ver se... Como é que o carro se comporta aí Já peço pra você que não é inscrito, que se inscreva aí no canal Deixa seu like, isso aí ajuda bastante aqui no crescimento do canal, beleza galera? Compartilha aí com a galera, o pessoal que curte maré e tal Esse aqui é um que tá sendo feito com... Com todo o carinho aí Pra ficar... Nos mínimos detalhes Ele originalmente é um Maré LX 2.0 Ano 98, modelo 99 E... Tem vários vídeos no canal aí de tudo que eu fiz nele Desde os bancos, freios, enfim Foram feitos bastante coisas aí E hoje eu tô rodando com o kit do Maré Turbo Turbina, intercooler Coletor E é uma turbina híbrida, né? Um pouco maior Bomba dinâmica, né? Uma vez que me perguntaram também Eu sempre esqueço de falar Bomba dinâmica 12 bar E os picos Bosch 42 libras E... Tudo isso gerenciado por uma central Injeção programável da Pandu Pro Inject Que... Tá atendendo muito bem As necessidades aí que eu tenho Aqui no caso O ar-condicionado funcionando Tá ligado Gelando gostosinho Então é... É um carro aí que tá ficando Digno de... Digno e capaz, né? De se fazer uma viagem aí Até mais longa Que ainda é uma vontade minha que eu tenho De um dia fazer uma viagem mais longa Com Maré Mas pra isso o carro tem que tá 100% redondo, né? Esse aqui tá chegando lá Tem algumas coisinhas serem feitas E depois Vai ficar perfeito pra isso Roda 100% no álcool Né? Não tem nada de gasolina E... 0,9 Entre 0,8 e 0,9 De pico de pressão da turbina Por ser uma turbina Tamanho original aí Né? Ela tem um... Um upgrade aí De eixo e rotor Mas ela ainda Continua sendo uma turbina pequena Então ela tem uma pegada Já bem bacana De baixa rotação Óbvio que não é uma... Uma pegada Igual os carros de hoje, né? E os turbo... Os downsize aí Que... 1500, 1800 RPM Ele já tá... Com praticamente o torque máximo Aqui não Ele ainda tem um delay, né? Aquele turbo lag Mais Comparado com as turbinas grandes Que a galera usa aí Tem uma pegada Bem mais embaixo Que a gente tem uma pegada Que a gente tem um delay Que a gente tem um delay Que a gente tem um delay Tchau, tchau. Pra vocês verem, pra dar 180 é muito rápido, é muito rápido, eu somente pisei de quinta marcha e ele já subiu a velocidade muito rápido. Óbvio que não é nenhum jato, né, mas é um carro que tá bem divertido, bem gostoso de dirigir, principalmente em rodovia. Principalmente em rodovia. Música... Acho que logo, logo eu vou colocar um difusor de escape aí. Porque hoje ele tá com praticamente tudo livre, até no último abafador lá, que é o original, né, então ele fica bem silencioso, que era uma coisa que eu queria mesmo. Porém, pra gente dar essas aceleradas assim, é gostoso você ouvir o motorzão roncar, né, que no caso aqui, os cinco cilindros, ele tem um ronco sensacional, né, então o difusor vai fazer esse papel. Pra quando for dar uma curtida, abre ele, né, e nos demais momentos aí, deixa sem barulho. Olha isso, hein. É muito rápido, né, e o legal é que eu tendo esse projeto desse jeito, o carro tem a potência e torque toda no chão. Você pode ver que ele não distraciona, mesmo aqui em segunda, terceira, ele não distraciona, né, às vezes dá uma distracionadinha, mas é coisa mínima, né, então ele tá conseguindo manter aí a potência e o torque no chão, sem distracionar e perder tempo. Então, isso é uma coisa que ficou bem legal, você pode apertar o pé, ele vai subir a velocidade, empurrar bem legal e sem ficar lixando muito o pneu. Bom, galera, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o like aí no canal, que isso aí ajuda muito. E o próximo vídeo aí do Maré provavelmente vai ser o antes e o depois aí da funilaria, né, vamos dar um talento bem legal nele aí, eu vou filmar tudo pra vocês e tenho certeza que vai ficar bem legal. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, um grande abraço e fiquem com Deus.